Tira o olho da minha mulher Tira o olho da minha mulher No meu prato ninguém come nem vai meter a colher Que ela é boa todo mundo sabe Mas pega leve compadre não se ache o tal Sou o seu homem e essa mulher é minha E se alguém tirar gracinha pode se dar mal Esse teu jeito de ficar por perto Feito gavião esperto quanto a dar o bote Vês muito negro que se achava macho Sair com fogo no facho dando tipinote Tira o olho da minha mulher Já te avisei quem avisa amigo é Tira o olho da minha mulher No meu prato ninguém come nem vai meter a colher Tira o olho da minha mulher Já te avisei quem avisa amigo é Tira o olho da minha mulher No meu prato ninguém come nem vai meter a colher Tira o olho da minha mulher Já te avisei quem avisa amigo é Tira o olho da minha mulher No meu prato ninguém come nem vai meter a colher Mas tira o olho da minha mulher Já te avisei quem avisa amigo é Tira o olho da minha mulher No meu prato ninguém come nem vai meter a colher Não é biquíni pra ficar de olho Esse peixe no seu molho nunca vai entrar Não adianta dizer que é um tierte Nem grudar feito chiclete no seu calcanhar Viver dizendo que é bom de pó Que tem coelho na cartola e que é garanhão Mas tira o olho da minha sereia Mas tira o olho da minha sereia Porque ela é muito areia pro seu caminhão Tira o olho da minha mulher Já te avisei quem avisa amigo é Tira o olho da minha mulher No meu prato ninguém come nem vai meter a colher Mas tira o olho da minha mulher Já te avisei quem avisa amigo é Tira o olho da minha mulher No meu prato ninguém come nem vai meter a colher Música